Kiu! Então gente, finalmente chegou o grande dia do São João da Thais. É um prazer receber vocês aqui no evento. A gente já tá aqui no Chita Carpet e eu escolhi essa roupa porque ela faz uma homenagem ao nosso centro histórico daqui de São Luís, que tem muitos casarões com os azulejos portugueses. Pra quem não sabe também, o São João da Thais é um evento beneficente que esse ano vai ajudar a paz aqui de São Luís. E a gente reúne várias atrações, cantores que vêm aqui se apresentar, artistas conterrâneos, atrações folclóricas. Tudo pra juntar diversão, cultura e solidariedade. E aí galera da TV Cara, estou aqui no São João mais uma vez. Gente, vocês não tem ideia do quanto esse evento cresceu. Ano passado já foi um evento lindo, mas esse ano tá excepcional. A gente vai ajudar a paz de São Luís, vai se divertir muito, vai dançar muito. E ó, tem muita gente por aqui. Vem cá. Bem-vindo. Olha essa galera. Aí galera. Ai, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu não tinha vindo no primeiro ano. Foi incrível receber o convite e eu fiquei muito animada de poder vir e poder estar aqui. Acho que é uma festa incrível. Eu nunca tive oportunidade de estar no Maranhão, é a primeira vez que eu venho. Então eu tô super animada pra conhecer os lençóis maranhenses e pra conhecer o pessoal na festa. Acho que vai ser um evento super legal, vai ser muito bacana. Eu não é a primeira vez que eu tô aqui em São Luís. Eu já vim algumas vezes, mas tipo, muito rápido. Vim, fazia meu compromisso e ia embora. Andressa, acho que é a primeira vez. É, primeira vez. Tô louca pra conhecer os lençóis maranhenses. A comida daqui é muito boa e o povo também é muito animado. Tô amando. A gente tá muito feliz porque é um evento beneficente, um evento do bem. Que conecta essa causa cultural tão incrível que é o São João. E a importância que ele tem no Nordeste é diferente do resto do Brasil. Aqui a coisa é forte mesmo. Tá bem intrínseco na cultura nordestina. Da Nora G. Quando ela fez esse convite, a gente não pensou duas vezes. Uma parceiraça nossa. A gente conhece ela já há algum tempo. Uma pessoa incrível. Alto astral. Não tem como negar um convite desse. Obrigado. E a gente gostaria de participar de vários outros com ela. E queria parabenizar. Isso aqui tá incrível. Tá lindo, gente. É a primeira vez que eu venho, mas eu já acompanhei. Então eu tinha até vontade de vir, né? E agora eu tô aqui e ainda bem que deu tudo certo de eu estar. Mas eu sempre acompanhei, sempre gostei da Thay. Eu acho muito legal. Eu acho a mina muito bacana. E eu acho bacana o que ela faz pelo estado dela. Mas eu sempre acompanhei, já sabia do São João. Tô muito feliz com o convite. É o primeiro ano que eu consigo vir. Ano passado eu não consegui vir. Então hoje a Thay me fez um convite muito especial. Representar uma índia guerreira do Boi de Morros. E eu tô muito feliz de estar aqui. Tô sendo muito bem recebida. A festa tá linda, super organizada. Eu tava falando que eu demorei quase três horas. Porque tem uma make artística toda por trás pra gente fazer, ficar bela. Tem todos os detalhes. Cabelo, mulher, sabe? A gente pode se arrumar sem ser com make artística. A gente já demora. Ainda mais com make artística. Demorou umas duas horas e meia, três horas. Depois eu botou a roupa. E aí eu tô aqui. Pra gente é incrível tocar no São João. É sempre uma festa, assim, de uma energia, de uma alegria diferente. Contagiante mesmo. Ainda mais esse São João da Thay, que é uma iniciativa tão incrível, né? De ajudar a FAI. Pra gente tá sendo mais especial ainda. E mais especial porque é nossa primeira vez no Maranhão. E sendo tão bem recebido, assim, por essa galera super educada, super querida. A gente tá muito feliz. Eu acho muito bacana esse tipo de evento. Essa iniciativa. Porque eu acho que a gente tirar um pouco do nosso tempo também pra ajudar, né? A gente que trabalha tanto, que tá sempre viajando. A gente vê muita coisa no Brasil todo. Então, é bacana a gente tirar um tempinho de solidariedade. As pessoas estão precisando, né? A gente tá num momento do país muito crítico. E a gente precisa se ajudar. A gente precisa tá junto. Então, hoje a gente tá aqui por uma boa causa. E espero que esse seja o meu primeiro de muitos. Sempre que eu puder, eu vou tá aqui com a Thay. Oi, galera da Caras. Tudo bem? Muito feliz pela segunda vez aqui nesse evento tão bonito da minha amiga. Nesse São João da Thay. Que tem uma causa muito nobre. Eu acho que além dela fazer essa festa linda, cultural, maravilhosa. Que dá a oportunidade de muita gente ir fora a conhecer a cultura aqui de São Luís. Tem também uma causa muito nobre, muito linda. Que é ajudar a paz, ajudar tantas crianças. A Thay tem um coração de ouro. Então, que esse projeto cresça cada vez mais. E eu vou tá sempre aqui com ela também. O meu look é inspirado no Buma Meu Boi. Aqui tá a capa, ó. Essa é a capa, ó. Aqui é a Thay. E é inspirado no Buma Meu Boi. Ano passado eu vim de Maria Bonita. A Thay Nara me xipou com o Nego do Borei. Eu acho que o Boca Rosa. Inclusive, eles são amigos. Então, aí a gente xipa a Mar, né? Porque já tem uma amizade. Vai que, né? Xipo. E os dois são cariocas. Os dois são tatuados. Ser um casal bonito. Xipo com o Boca Rosa. O Nego do Borei é nosso amigo. E namora a Xulia, que é nosso amigo. É Thay Nara. Seja atenta. Não te faz de doida, mulher. Deixa eu ver. A Thay Nara. Eu xipo a Thay Nara com... Ai, sei lá. Calma, deixa eu pensar. Bom, então vamos lá. Vou jogar. Xipo Thay Nara OG com Marco Pigossi. É isso. Se der certo, sou madrinha. Eu tô muito honrada de estar aqui pelo segundo ano consecutivo no evento da Thay Nara. É um evento que movimenta não só o Maranhão, não só o Nordeste, mas o país como um todo. Porque celebra a cultura, celebra a diversidade, né? Tantas pessoas diferentes que estão aqui. Gera emprego. É um evento bonito e, acima de tudo, ajuda outras pessoas. A gente tá aqui por uma causa muito nobre, todo mundo muito feliz, com muita música, muita arte. E celebrando o que a gente tem de melhor no Brasil, que é a cultura. Eu sou a João da Thay, que é um evento maravilhoso, recepção das pessoas, mostrando toda a cultura do Maranhão. Lindo, gente, muito lindo. Eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente por tudo que o evento representa, né? Toda a renda vai pra pai. Acho muito bonito da parte da Thay, uma menina tão jovem, né? Com um evento dessa grandiosidade e com tudo isso que representa, né? Ajudar o outro. A gente precisa de mais exemplos como esse. É a minha primeira vez no Maranhão. Tô muito feliz de estar aqui. Eu conheço um pouco da cultura, dos festejos populares, que é a área que eu estudo e tal. Tô feliz de estar aqui. Tô falando isso mais uma vez porque, de fato, é o que eu tô sentindo. E o calor da recepção do povo é sensacional. Rolou a live no canal do GNT. A gente mostrou tudo o que tava acontecendo aqui no evento de legal. Teve eu e a Evelyn Hagelin, que foi a minha amiga, que ficou aguentando essa live aí pra galera ver o que tinha de atração. Então, assim, ó, teve Pablo Vittar, teve Thay M. Thiago, teve Boca Rosa, teve um monte de gente legal na live com a gente. E, ó, vou falar, foi puxado, hein? Mas a gente deu conta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto